What is up everybody? Professor Willy aqui, mais um live stream que nós fazemos uma vez por semana. Por enquanto estamos fazendo na sexta-feira 20 horas, só que hoje eu estou um pouco cedo, que nós temos um aniversário, nós vamos para um aniversário hoje de noite. Então eu tive que começar um pouco cedo. Desculpa para as pessoas que estão esperando que vai ser às 8 horas, mas estamos começando às 7 e meia. Então, hoje a dica é sobre colega. Como é que se diz colega em inglês? Então, vamos lá. Quando nós falamos de colega, na verdade nós temos algumas palavras. Vocês gostam muito quando isso acontece, né? Temos muitas palavras, não muitas, tem algumas palavras que nós usamos para colega em situações diferentes. Quando nós falamos de colega, e estamos falando de colega de trabalho, tem duas coisas que nós podemos falar. Quando nós falamos de colega de trabalho, pode ser ou quando nós usamos colleague, que é geralmente alguém que trabalha na mesma coisa que nós trabalhamos, e nós temos co-worker, quando é a pessoa com quem nós trabalhamos quase todos os dias. Então, colega é colleague, quando nós falamos de alguém que tem o mesmo trabalho, e co-worker, quando nós falamos de alguém com quem nós trabalhamos todos os dias. Um exemplo, um médico. O médico tem uma clínica, uma consultoria. Então, quando nós falamos da clínica do médico, as pessoas com quem ele trabalha diretamente, pode ser secretária, pode ser recepcionista, pode ser nutricionista, pode ser qualquer outra pessoa lá, pode ser o co-worker, a pessoa com quem ele trabalha quase todos os dias. Quando nós falamos de colleague, até um médico lá nos Estados Unidos é também a colleague, ou um colega de trabalho, ou um colega de função, que tem a mesma função, mas em outro lugar. Pode ser nos Estados Unidos, pode ser na China, pode ser em qualquer lugar. Até outros médicos que trabalham com ele, dentro da mesma clínica, são tanto colleagues quanto co-workers. Então, essa é colega quando nós falamos de colega de trabalho. Agora, quando nós falamos de colega de sala, colega de classe, quando nós estamos falando de escola, quando nós falamos de colega desse jeito, daí é classmate. Classmate. E classmate é só para colega de sala. Agora, quando nós falamos de colega de quarto, colega de quarto, nós usamos roommate. Então, você pode reparar, essa coisa de mate no final, classmate, roommate, não usamos para trabalho, não falamos workmate. Talvez tenha um país que fala inglês, que fala assim, mas não é assim. Até na Austrália, eles usam muito mate para dizer amigo. Agora, nos Estados Unidos, não usamos. Mas usamos dentro das palavras classmate e roommate. Então, tem roommate, na Inglaterra, eles usam flatmate, porque nós usamos apartamento, apartment, eles usam flat para dizer apartamento. Daí, nós temos roommate, colega de quarto, eles têm flatmate. E também, às vezes, você pode ouvir pessoas dizendo housemate, quando é casa. Ao invés de colocar roommate, que às vezes dá a ideia de que compartilha mesmo o quarto, também pode usar housemate. Housemate é alguém que trabalha, ou geralmente não trabalha, só mora na mesma casa. Então, housemate é alguém que mora na mesma casa de você ou de outra pessoa. Daí, nós usamos housemate. Então, esses são alguns sujeitos que nós usamos, algumas coisas que nós falamos em inglês, são algumas coisas que nós falamos em inglês para dizer colega em situações diferentes. Então, tá? Vamos lá. Não esqueça de dar seu like. E se essa é a sua primeira vez, não esqueça de também se inscrever no canal. Nós fazemos essas lives uma vez por semana. E também, eu faço de vez em quando faço uma live de surpresa. E eu coloco videoaulas e outras dicas que eu edito e coloco aqui no canal. Vamos ver o que nós temos. Então, não esqueça de fazer as suas perguntas agora. Agora é a hora das suas perguntas. Para as pessoas que chegaram agora, como eu falei, eu estou fazendo um pouco cedo a live de hoje porque nós vamos para um aniversário de um de nossos colaboradores. Então, nós vamos lá celebrar com a equipe. Não esqueça de dar seu like. Remembers Living is here. Good evening, teacher Willie, please. Como se diz em inglês, amigo virtual. Amigo virtual, nós usamos muito online, friend. Também pode usar virtual, virtual friend, mas virtual friend, não sei se pode ser entendido outro jeito também, mas dá para dizer virtual friend, mas online friend, eu uso online friend mais do que qualquer outra coisa. Muito boa pergunta. Vamos continuar com as perguntas. Enquanto isso, eu estava trabalhando hoje, vou trabalhar também amanhã, talvez no domingo também, no curso de listening. E eu estou ficando muito feliz. Está andando devagar, é muito trabalho. Sempre começar a escrever o curso é difícil porque tem que colocar todas as coisas novas. Depois de colocar, vai ser mais fácil fazer a segunda lição, terceira lição, mas construir as lições é a parte que leva mais tempo, é a parte mais difícil. Daí, eu estava fazendo isso hoje. Espero que vou poder já começar. Na verdade, o que eu vou fazer também, eu vou colocar embaixo, na descrição do vídeo, eu vou colocar o link para as pessoas que querem testar o curso. Eu vou, assim que eu terminar a primeira lição, eu vou colocar para testar e ver o que as pessoas acham. E as pessoas que nos ajudam em fazer isso vão concorrer o curso inteiro grátis. Então, esse curso vai ter custo, as pessoas vão comprar esse curso, mas as pessoas que ajudam com essa primeira lição assistirem e que me dão feedback sobre o curso, essas pessoas vão concorrer. dependendo do número de pessoas, de uma pessoa a cinco pessoas vão ganhar esse curso, o curso inteiro grátis. Então, se você gostaria de fazer parte desse grupo que vai me ajudar a testar, vai ir lá embaixo depois desse vídeo, provavelmente amanhã ou em algum horário, nesse fim de semana, eu vou colocar o link para as pessoas que querem fazer isso, nos ajudar desse jeito. Rogério, please tell us about these words, pal, buddy, fellow, and dude. Pal, amiguinho, é como o buddy, pode ser usado no lugar de buddy também. Fellow é meio arcaico, eu não conheço ninguém que fala fellow, mas se você assistir filmes da década 50, 60, eles usam fellow. Dude é gíria, quer dizer cara. Dude não é necessariamente amigo, onde pal e buddy, pal também é um pouco arcaico, buddy eu uso, fellow e pal são mais arcaicos, mas dude, esses, pal e buddy são amigos, fellow é uma pessoa, um cara, e também seria a mesma coisa com dude, que é uma gíria para cara. se não me engano, não é muito usado agora, ou pelo menos quando nós saímos, já faz, vai fazer cinco anos que nós saímos, então não sei se voltou, mas quando nós estávamos lá, e também eu sou velho, então não usei dude há muito tempo. Fabrício, teach you how can I say, eu sou crente ou cristão? I am a believer, I am a Christian. I am a Christian, provavelmente, o que eu mais ouvi foi, I am a Christian, seria provavelmente mais usado, não, se não me engano, não usamos muito nos Estados Unidos, esse termo de crente, para se identificar com alguém evangélico, mas, como eu sempre falo, não sei exatamente porque eu me converti aqui, então não sei muito vocabulário, de cristianismo nos Estados Unidos, fora do mormonismo, que eu passei, e eu fui missionário, quando eu era mormon. Remembers Living, thank you very much, eu sou muito grato, por todo o seu apoio, incentivo em aprender inglês. Well, thank you very much, I am thankful for your apoio. Professor Willie, vinha uma conversa de um amigo, ele usou o termo hooked, como viciado, eu pensava que viciado seria addicted, há situações para usar esses termos, hooked é só, é literalmente como o peixe, hook é, nem me lembro a palavra, alguém vai ter que colocar a palavra para a parte que pega o peixe, isso é o hook, então hooked é quando alguém está preso, não consegue sair, daí dá a mesma ideia de viciado, de addicted, so addicted é só um pouco mais formal, hooked é bem menos formal, fala mais dessa ideia de não preso, não conseguindo sair, anzol, thank you Rogério, anzol é hooked, yeah, so hooked, não sei nem se anzol, é anzol ou anzol, daí não sei se tem um verbo disso, mas se tiver daí, seria esse sentido. Queria saber sobre o filme, que está fazendo, oh, Maria Paracida, Maria Paracida, não vai acreditar, não vai acreditar, parou, o filme parou, terminou, não vai ter filme, também eu vou colocar depois na descrição o link para as pessoas que não sabem, há dois anos e meio, estou participando como parte do elenco de um filme, e ia ser o primeiro filme completamente cristão, como é que é, o primeiro filme completamente tocantinense, cristão, que ia sair, nós trabalhamos muito nisso, mas o diretor decidiu parar onde nós estávamos, voltar e recomeçar uma outra história, com o mesmo nome, e daí eu decidi sair do projeto, porque já gastei muito tempo, já gostei demais do meu papel, e foi, infelizmente não vai ter aquele filme, eu já decidi, se eu ficar rico, eu vou bancar esse filme, porque eu gostei demais da história, foi muito legal, muito interessante, fiquei muito triste disso, por causa disso, mas não vai ter filme, então, a Globo vai ter que esperar, para me contratar, vai, eles vão ter que me descobrir de outro jeito, o que que eu vou fazer, então, é, não vai ter, mas como eu falei, vou colocar o link lá embaixo, foi muito legal, a coisa é que, as pessoas me perguntam, mas tem, tem trailer, como é que, não tem filme, na verdade, 90% das coisas que nós gravamos, já estão no trailer, e o trailer é o que, 3 minutos, 4 minutos, alguma coisa assim, então, faltava muito, faltava 80% do filme, para, para ser gravado, mas, fazer o que, vou para a próxima coisa, mas se tiver alguém lá, que quer, me chamar, para, para, fazer parte, no seu filme, eu estou aqui, Jairo Santos, como pronunciaria, João 14, 6, John 14, 6, tem aquela coisa, pode ser, João 14, João 14, 6, John 14, 6, John, chapter 14, verse 6, John, chapter 14, verse 6, Pablo, Henrique, boa noite, vi um americano falar, it's time, you bought a new car, como uma sugestão, mas na tradução, o verbo fica no infinitivo, mas ele, it's time, não, but é o passado, o verbo fica no infinitivo, mas ele disse que, pela gramática, o verbo se escreve no passado, ah, está na hora que você, é por causa do tempo, que nós usamos, it's time, you bought, it's time, na verdade, tem vários jeitos, se você pode falar, com tempos diferentes, it's time to buy a new car, it's time you bought a new car, it's time for you to buy a new car, yeah, ele está certo, a gramática, você pode fazer, quando você quer falar, que está na hora de fazer alguma coisa, it's time you went to school, é um jeito um pouquinho mais formal de usar, é um pouco mais chique, mas também serviria para dizer, it's time to buy a new car, qualquer um dos dois serve, mas, quem falou isso para você, está certíssimo, oh, my favorite teacher, thanks, Aiden, thanks a lot, não me fale isso, não, não me fale isso, não me fale isso, Maria Paracida, eu gastei, eu acordei três horas da manhã, para ir para fazer uma gravação, eu não gosto de acordar três horas da manhã, pois é, nossa, eu tento não pensar muito nisso, porque eu já me empolguei, já planejei como é que seria, teve uma cena que eu ia fazer, que foi uma cena meio pesada, que eu ia, porque eu era, para as pessoas que não sabem, eu estava fazendo o papel de traficante internacional, um cara bem ruim, bem mal mesmo, teve uma cena que eu ia pegar uma menina pelo cabelo, eu jogá-lo no chão, já tinha tudo planejado, mil vezes eu já planejei como eu ia fazer, como ia ser a cena, foi essa cena para que eu ia ganhar o Oscar, mas, fazer o quê? Como eu falei, algum dia eu vou bancar essa coisa. Remember is living, Fabrício, respondendo a sua pergunta, nós, na década de 60, os cristãos protestantes eram chamados somente de protestantes, anos depois, começaram a ser tratados como crentes, porque acreditamos em Deus, atualmente somos tidos como evangélicos, porque seguimos o evangelho de Cristo. Ok? Maria Parecida, você já foi descoberto, é um excelente teacher. É, por enquanto, vai ter que ser o suficiente, vai ter, basta, professor e basta, por enquanto, esse sonho, que está dentro do meu coração, desde que eu estava no colégio, fazendo peças de teatro, com o clube de teatro, vai ter que ficar lá por algum tempo, daí, vai, eu achei que talvez eu ia poder fazer o filme, ficar famoso, mas parece que eu vou ter que ficar famoso primeiro, daí fazer o filme, fazer o quê? Quais outras perguntas que vocês têm? Se não, já me vou tomar banho, e ir lá, e, fica com o nosso povo lá da escola, que fazem tanto para nos ajudar, eu tenho certeza que nós temos os melhores professores de Palmas, a melhor equipe de Palmas, e eu estou muito grato por eles, por isso que nós vamos lá, ficar com eles um pouco. Qualquer outra pergunta que você tem, pode fazer, enquanto isso, o que mais que nós temos acontecendo? Coloquei na quarta-feira, na verdade tem, nossa, eu fiquei muito feliz, tem, eu não me lembro o nome dela, infelizmente, mas tem uma moça que está nos acompanhando, que fez todas as lições, ela assistiu todas as videoaulas, também as aulas até a lição, o que que é, 46, que eu gravei na igreja, com a turma que chegou nesse ponto, e ela, chegou, ela disse que ela trabalha, e ela assiste enquanto está trabalhando, para praticar o inglês, e ela queria saber, cadê a lição 46, o que aconteceu, essa turma que chegou nesse ponto, nós tivemos que, por enquanto, deixar ao lado, por causa do intensivo, que é no sábado, essa turma fazia no sábado, mas eu, eu pretendo, não recomeçar, mas, mas, fazer de novo com essa turma, mas eu achei algumas, algumas aulas, que eu não tinha postado ainda, então, para, ela pediu, que eu colocasse, então, comecei com a primeira parte, da lição 46, na quarta, estou planejando colocar, na próxima quarta, colocar a segunda parte, eu ainda não editei, então, não sei se vai ser, mais uma parte, ou mais duas partes, vai ter, pelo menos, a segunda parte, de lição 46, também, eu estou trabalhando, em algumas, outras, outros vídeos, que eu estou editando, que eu vou colocar, nas outras quartas, eu decidi que eu vou fazer, quarta e sexta, e, de vez em quando, eu vou colocar alguma coisa, na segunda, mas, quarta e sexta, com mais frequência, para, vamos crescer o canal, um pouquinho mais, né, good evening, Vera, good to see you, mam, mamutau, mamutau, good to see you, just a random question, can you vote, in the Brazilian elections, I cannot, eu sou, eu tenho permanência, aqui no Brasil, mas não sou cidadão, então, eu não voto, mas nós votamos, em família, nós discutimos, porque eu faço parte, dessa comunidade, então, nós conversamos, sobre os candidatos, o que nos achamos, e nós decidimos juntos, daí a minha esposa, vai e ela volta, mas, um voto, em família, mais do que, sendo que eu não posso, votar, então, não sei, não sei se ela, finge que me escuta, e ela vai lá, e vota no candidato, que quer, mas eu acho que, ela não é, esse tipo de pessoa, então, acho que, ela realmente vota, nas coisas, que nós conversamos, good evening, Renato, good to see you, thank you for all your help, in the groups, in the basic groups, Andrei, professor William, uma sugestão, seria legal, postar vídeos, sobre phrasal verbs, com dicas, você está certíssimo, eu estou, evitando isso, porque eu odeio phrasal verbs, vou ser bem honesto, vai fazer um ano e meio, que eu tenho canal, eu estava evitando isso, porque eu odeio, odeio, odeio phrasal verbs, acho muito chato, mas, você está certo, tem que fazer com get, tem que fazer com take, principalmente, esses, esses dois, que dão tantos problemas, já, já me comprometi, que eu vou, que eu vou fazer isso, quando que eu vou fazer, provavelmente vai ser depois, de terminar, a primeira lição, do curso, de listening, daí eu vou começar, uma série assim, ainda tem a série, do present perfect, também, que eu tenho que terminar, que eu fiz, dois, dos, seis vídeos, que eu estava planejando, então, eu tenho que voltar a fazer isso, e também, na última live, o povo, cobrou, a lição 19, então, eu tenho que começar, a escrever, lição 19, também, então, tem, tem muita coisa, que eu tenho que fazer, e além disso, eu estou, dando aula, o tempo, de tempo integral, e, tentando escrever, esses cursos online, então, não é por falta, de coisa para fazer, alguém tem que trabalhar, nesse país, né, então, eu estou tentando, fazer tudo isso, e, acima de tudo isso, é nosso intensivo, estamos arrumando, graças a Deus, eu tenho Emily, que, que me ajuda bastante, está me, auxiliando, com o curso intensivo, falando nisso, teve, no Instagram, vocês podem me, seguir no Instagram, arroba, prof.willybrasil, Willy com dois L e Y, Brasil com S, lá, teve uma pessoa, que pediu, mais uma pessoa, que pediu, que, que nós fôssemos, para, fôssemos levar, o intensivo, para Brasília, realmente, eu quero, está dentro do meu coração, eu quero levar, para Brasília, então, mas falta, parceiro lá, então, se alguém tiver, interesse, em nos ajudar, a, a, arrumar, o curso, lá também, viajar, algumas vezes, para Brasília, fazer esse intensivo, nós queremos, só falta, parceiro lá, para, nos ajudar nessa parte, então, pense bem, vocês de Brasília, se vocês gostariam, de fazer, o intensivo, conosco, está dando, muito certo, nossa, eu falei, para, essa última turma, que, quando, o curso, que nós fizemos, nas igrejas, até agora, a retenção, foi muito ruim, muito ruim mesmo, mas, o jeito que nós mudamos, o jeito que estamos fazendo agora, é que, nós estamos retendo, 90% dos alunos, eu estou muito feliz com isso, é muito, muito gratificante, e está dando, muito certo, as pessoas estão, aprendendo, estamos usando, plataforma de Google Classroom, estamos fazendo, muitas coisas, que estão dando certo, e agora, eu sei que nós temos, a fórmula, que nós vamos poder levar, para o Brasil inteiro, então, eu quero levar, para o Brasil, mas, se tiver alguém, aí, no mundo do YouTube, que, esse nosso parceiro, em outra cidade, só precisa, nos ajudar, a arrumar, a arrumar um lugar, a arrumar, nós gostaríamos, de ter, um, um, pessoas que vão, ser, de nossa equipe lá, realmente, gostaríamos de fazer, que nós começamos, nas igrejas, gostaríamos de fazer, com igrejas, mas, não tem que ser, se tiver um órgão, alguma coisa, uma outra coisa, que as pessoas, gostariam de fazer, mas, já, já vou começar, a colocar isso lá, e ver, se, em 2019, 2020, nós vamos poder, arrumar alguma coisa, em outra cidade, que mais, últimas coisas, que nós temos aqui, thumbs up, yes, thank you, everybody, give your thumbs up, Marcele, oi, professor Billy, não, Willie, você fala Willie, eu falo Billy, boa noite, tudo bem, Deus te abençoe, thank you, Marcele, Deus te abençoe também, thumbs up, força, isso aí, Renato, workaholic, teach Willie, I try, agora, eu, não era, bem, workaholic, antes, mas, agora que eu achei, exatamente, o que eu quero fazer, com minha vida, tudo mudou, não é, a maioria do tempo, eu não sinto, às vezes as aulas, ficam parecendo trabalho, mas essa parte de YouTube, de fazer vídeos, essas coisas, nem é trabalho, é muito gratificante, Valque Santos, querido professor Willie, tem alguma dica, de como aprender vocabulário, no inglês, muitas pessoas gostam de ler textos, eu sei que tem professores que ganharam milhões, não, não sei se ganham milhões, mas acho que ganham milhões, pelo menos um milhão de reais, dizendo que é para ler textos, eu sei que isso funciona para muitas pessoas, tem gente que gosta de ouvir música, mas depende do jeito que você gosta de aprender, tem quatro, quatro jeitos de aprender, que é, as pessoas que gostam aprender por passos, as pessoas que gostam de fazer pesquisa para aprender, as pessoas que gostam de falar para aprender, e as pessoas que melhor aprendem de um jeito criativo, então, a primeira coisa é identificar quem é você, onde você encaixa nessas quatro coisas, aí pode ajudar, se você, se você for alguém que gosta de falar, de aprender, uma coisa muito boa é falar, obviamente, mas até falar para si mesmo, se você é alguém que gosta de ficar falando, para aprender quando você tem uma prova, alguma coisa assim, provavelmente você é alguém que aprende por falar, então, seria bom ouvir, porque ouvir e falar é muito ligados, exatamente como ler e escrever são ligados, então, isso também pode ajudar, mas ouvir música, e também baixar a letra, pega a letra, escuta a música, e tenta fazer a ligação lá, já ouvi de muitas pessoas, que aprenderam inglês assim, pelo menos começaram a jornada, e também fizeram crescer o vocabulário deles, por fazer isso com música, e essas coisas assim, já ajudam muitas pessoas, mas as melhores coisas, eu acho, seria para ler textos, achar textos, podcasts, podcasts que tem PDF, que você pode baixar, isso aí também é muito bom, todas essas coisas, eu tenho um podcast que eu comecei, daí eu vou começar a fazer PDFs também, vou colocar no site da nossa escola, falando nisso, eu coloquei também as primeiras cinco lições de nosso curso, que está disponível no YouTube, às vezes fica difícil achar todas as lições, então, eu organizei as primeiras cinco lições, vou colocar todas as lições lá, você pode ir para nosso site, acesenglish.com.br, e lá em cima, na direita tem Comece a Aprender Inglês Online, daí você pode clicar lá, já vai para a primeira lição, tem o áudio, o áudio em forma de vídeo, para ver as palavras, e a videoaula, daí tem as primeiras cinco assim, eu vou colocar também o podcast lá, com PDFs das coisas que eu falo, são bem rapidinhos, mais menos de cinco minutos, cada episódio do podcast, mas essas são coisas que eu sei que já ajudaram muitas pessoas. O que mais? Pessoa viciada, pessoa viciada em trabalho, é workaholic. Teacher Will Equine, o nome da igreja que você frequenta, nós frequentamos a Igreja Internacional da Renovação, aqui em Palmas, temos muitos amigos, por exemplo, na Segunda Igreja Batista, também, nosso curso está na IR, na Igreja Internacional, também, na Segunda Igreja Batista, aqui em Palmas, nós temos uma turma de pastores lá, que eu vou lá, e também temos um acordo com a Igreja Nova Aliança, aqui em Palmas também, então, sempre estamos procurando crescer, as nossas parcerias com igrejas aqui em Palmas, que essa coisa está dando muito certo, mas é isso, to addict, to viciate, viciar, qual é o mais usado? Nunca vi viciate, viciate, então, eu diria, se eu não ouvir, não que eu saiba de todas as palavras, mas se eu não ouvir, provavelmente não é bem usada essa palavra, então, to be addicted, estar viciado, ser viciado, to be addicted, seria mais usado, Valky, vou incrementar essas dicas no dia a dia, acho que gosto mais de ouvir a música lendo a letra, haha, não sabia que ajudava tanto, é, eu, outra coisa é filmes também, minha esposa, vocês podem ver o vídeo, eu fiz referência a esse vídeo na última live também, falando do vídeo que eu fiz junto com minha esposa, que ela, para ela é Netflix, é assistir filme legendado em português, ouvir e fazer, e por isso, porque ela fala isso tanto, eu ouvi isso tanto, eu concordo com ela, que é isso, é disso que vai ser nosso curso de listening, que é uma série, uma série, uma série, uma série muito bom do YouTube, cada episódio de dois minutos, então, vai ser muito bom, vai ser, você vai, vai gostar, vai lá, depois, Valky, depois, volte para esse vídeo, que vai ter lá embaixo, vai ter na descrição, você vai poder entrar na lista das pessoas que vão nos ajudar, e isso vai ajudar você que está tentando, porque essa coisa de listening que nós vamos fazer com, que eu estou escrevendo para fazer com essa série, vai aumentar também o vocabulário, porque eu vou falar do vocabulário que é usado na série, o jeito que é pronunciado, o jeito que você ia aprender no Brasil, o jeito que é com reduções, o jeito que realmente falamos, você vai gostar demais, eu estou, eu acho, eu não sei se é só porque é meu curso, que eu estou escrevendo, mas eu acho que vai ajudar muita gente, e eu estou ficando animado, obviamente, em fazer isso. Fernanda, estou começando agora, e do zero, será que consigo? Obrigado pela oportunidade, Deus abençoe sempre, que Deus te abençoe também, e com certeza, será que consigo? Na verdade, eu não posso dizer se você consegue ou não, infelizmente, é você, você que decide, você que decide se você vai conseguir fazer, não, é realmente, porque eu já vi tantas pessoas com muito talento, que desistiram, já vi pessoas com quase nada de talento de aprender línguas, que conseguiram muito mais do que eu pensava, só pelo próprio esforço, então, quando você junta seu talento com o seu esforço, pode fazer grandes coisas, mas nunca é fácil, não, eu não vou dizer nunca é fácil, tem uns dias que parece fácil, é a mesma coisa, eu gosto de falar sobre mim mesmo, eu estou falando português há mais de 20 anos, e tem dias que eu fico pensando, por que eu ainda estou tentando falar essa língua, se eu não vou conseguir falar direitinho, mas é sim, tem dias que eu penso, nossa, eu estou falando, e outros dias que não acredito, que ainda não estou falando, é outro, por exemplo, dois dias atrás, entrei no Uber, falando com o cara, ele pergunta, você é italiano? ele disse, não, eu sou americano, ele disse, ah, porque o seu sotaque é muito forte, aí eu, droga, mas é bom, porque daí eu fico mais humilde, mas é assim, vai ter dias, eu gosto de comparar com jogador de futebol, que tem jogadores, se você lembrar a Copa, não, a Copa que estava aqui no Brasil, quando Davi Luiz, um dia, contra a Colômbia, foi melhor jogador, ganhou o jogo, e contra a Alemanha, foi, aí eu podia ter jogado melhor do que ele, e não é um jogo tão bem assim, então é assim com línguas, vai ter dia bom, dia ruim, descidas e subidas, mas a coisa é importante, pegue seu caderno, que você usa para estudar inglês, se você não está usando um caderno, pegue um caderno para estudar inglês, e na primeira página, coloque por que você quer aprender inglês, e não deixe de olhar essa página, principalmente nos dias, que são os dias mais difíceis, isso vai te ajudar a ter, se você pode sempre lembrar da razão, o seu why, ou por que, do que você quer aprender inglês, isso vai ajudar nesses momentos difíceis, porque é assim, quando você pergunta, será que eu consigo? Consegue, qualquer um consegue, mas não é qualquer um que continue, não é qualquer um que, mesmo tendo festas, tendo coisas que pode fazer, ao invés de estudar, que decida, não, eu vou ficar aqui, eu vou estudar, hoje eu vou fazer isso, eu vou ter o meu tempo, eu vou colocar um bloco de tempo, para fazer isso, são essas pessoas, que realmente colocam, esse propósito, e vão atrás do propósito, é muito fácil fazer propósito, é muito fácil, para fazer planos, fazer metas, mas, fazer as coisinhas, que são necessárias, para alcançar essas metas, é a parte mais difícil, daí você, que decide, se você vai poder fazer isso, nossa, eu estou falando muito sobre isso, não, mas, é importante para mim, é, 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 a parte mais importante, Valk, muito bem, ele entra assim, ok, very good, Jurandir, I love to hear music with lyrics, very good, Jurandir, que bom, que ainda está viva, eu estava preocupado, cadê, onde você anda, menina, que bom, que está de volta, André, professor Willy, uma pergunta que sei, que não deve ser fácil, mas farei o inglês, de qual religião dos Estados Unidos, você indica para se aprender, ou que é mais geral, não sei se foi claro, foi sim, André, até, um dos cursos que, eu estou fazendo parceria, com outro professor, é um curso de, de speaking, e foi exatamente isso, que nós falamos, acho que foi, ontem, ontem nós falamos sobre isso, qual seria o sotaque, que nós íamos usar, e o que eu sempre digo, é o seguinte, o que, linguisticamente, o que, geralmente, é, olhado como, ou sotaque de, de um lugar, é, os lugares principais, de maior influência, ou de, maior número, de, de habitantes, então, São Paulo, por exemplo, podia ser o Rio, só que é, meio esquisito, não, desculpa, cariocas, mas, por exemplo, Nova York, nos Estados Unidos, mas, o que acontece nos Estados Unidos, que é diferente, do que qualquer outro lugar, é que, os filmes, que influenciam, o inglês do mundo inteiro, os filmes e seriados, a maioria, estão feitos em Los Angeles, então, Los Angeles, é, na minha, no meu entendimento, Los Angeles, é, o sotaque, que é mais ouvido, no mundo inteiro, não, por, todo mundo falar assim, mas, por, a maioria do mundo, assistir os filmes e seriados, que estão feitos lá, claro, que tem outros sotaques, tem muita gente de fora, de Los Angeles, que vão lá, mas, se você comparar, os filmes, a maioria dos filmes e seriados que saem, você vai reparar que o sotaque deles encaixa mais com o sotaque do oeste dos Estados Unidos, claro que vai ter alguns que vão dizer, porque eu sou do oeste, que eu acho assim, e talvez tenha razão, talvez faz parte da razão que eu penso isso, mas, então, por causa disso, eu diria que a melhor coisa, se você quiser focar em um sotaque, eu diria que é o sotaque do oeste dos Estados Unidos, sotaque de Hollywood, na verdade, que o oeste dos Estados Unidos, por ter menos pessoas do que as outras regiões indo do oeste para o leste, principalmente no leste, Nova York, tem cinco, seis sotaques só em Nova York, onde quase toda a parte do oeste dos Estados Unidos, fora do, talvez, Novo México, alguma coisa assim, e daí, quando você entra em Texas, você já está, o que nós chamamos do sul, daí, no oeste, quase todo, você não vai reparar, por exemplo, eu, eu sou, eu nasci em Seattle, sou do estado de Washington, morei em vários estados do oeste, eu não reparo, muita diferença em sotaque, só quando eu fui para Wyoming, que fica perto, faz parte do oeste também, mas eles são bem carpira, então, o sotaque é um pouquinho diferente, mas, a maior parte do oeste tem o mesmo sotaque, então, seria isso, nem sei se eu respondi a sua pergunta, vamos ver aqui, o inglês de qual região dos Estados Unidos você indica? Então, é do oeste, justamente por causa disso, então, se alguém quiser saber o que eu acho, então, para mim, melhor seria ir para o oeste dos Estados Unidos, quando você faz intercâmbio, fazer essas coisas assim, claro que, se você aprender, alguns, se você for para Nova York, para Boston, não tem problema, você vai poder também, mas, se alguém estiver decidindo entre ir para Los Angeles, ir para Seattle, ir para Portland, Salt Lake City, ou ir para Nova York, só pelo sotaque, eu diria ir para uma das cidades do oeste, muito boa pergunta, quem mais? Muitos comentários, ok, concordo, qualquer um consegue, thank you, Flaviano, I'm anxious to be accepted in the speaking group, ok, o que faz valer é a persistência, eu concordo 100%, esses inglês conhecem quais regras de pronúncia correta em inglês, porque em português se pronuncia como se escreve, em inglês parece que não há regra estável, você está 100% certo, player, exatamente, isso é que é o problema, é sempre, quando eu começo aulas com alguém, em nosso curso de conversação, eu sempre falo isso, que é difícil para brasileiro, que vem de uma língua fonética, onde as letras são os sons, os sons encaixam com as letras, para uma língua que não é fonética, a verdade do inglês é que a língua não é fonética, então tem várias coisas diferentes, A pode ser A, E, A, U, tem vários sons, então tem padrões que nos ajudam a saber, mas muitas vezes os padrões também são quebrados, então é por isso que eu sempre falo de três piores coisas no inglês, a pior coisa é a pronúncia, principalmente para brasileiro, que vem de uma língua que a pronúncia é bem direitinha, é muito raro ter alguma coisa que não encaixe na pronúncia certa do português, mas em inglês não é assim, então pronúncia é a pior coisa, preposições, segunda pior coisa, e phrasal verbs, nós estávamos falando de phrasal verbs pouco tempo atrás, essas são as três piores coisas no meu ponto de vista, então é muito importante lembrar que quando nós falamos de querer desistir, essas coisas que fazem mais difícil, porque essas coisas são bem mais fáceis em português, então são coisas que nós temos que já entrar aprendendo o inglês, sabendo que essas coisas são mais difíceis, que nós vamos enfrentar problemas com isso, mas é a mesma coisa, alguém que aprende português, nós, quando nós como norte-americanos aprendemos português, nós temos que entrar sabendo que os verbos são muito difíceis, que tem conjugações que nunca vamos imaginar, porque não existe em inglês, daí entrando, sabendo isso já, ajuda um pouquinho quando nós enfrentamos essas barreiras para a nossa comunicação. Mas você está certo, não tem como evitar o fato de que tem algumas coisas, ou tem padrões de pronúncia que nós podemos seguir, mas nem sempre vão dar exatamente certo. O que mais? Olá, bom dia, professor Willie, eu não sabia que o senhor estava iniciando a live antes das oito horas, a propósito estive assistindo a lição 34, parte 2, Cibapa, e gostei muito, foi excelente. Não, eles são engraçados demais, os pastores da Cibapa, eu podia passar o dia inteiro com eles, que eles fazem realmente, são engraçados, divertidos, em uma aula muito agradável. Se vocês tiverem a oportunidade, eu faço quase todas as segundas-feiras, às 16 horas, eu faço ao vivo essa aula, e depois eu respondo as perguntas que as pessoas que estão assistindo têm, mas é realmente muito legal. Outro problema em inglês é quando se fala rápido para as palavras emendadas e se confunde com outras. Isso são as reduções, e justamente com isso que eu pretendo ajudar com esse curso que eu estou escrevendo de listening, é exatamente isso que faz muito difícil, isso é uma coisa que faz que algumas pessoas estudem aqui, estudam uns 5, 6, 7 anos e vão lá para os Estados Unidos e não entendem nada, porque eles aprendem bem escrito, bem direitinho, bem britânico, vai para os Estados Unidos, onde nós falamos muitas vezes como se tivéssemos bolinha de gude na boca, e realmente, isso é muito difícil, por isso que, realmente é por isso que eu queria fazer esse curso, escrever esse curso. Christian Dutra, quantas horas de listening que é necessário para pegar um bom inglês? Cada pessoa é diferente, não tem números X. Quem fala que você pode aprender inglês em um ano, 18 meses, 6 meses, 6 semanas, está tentando vender curso, porque ninguém é igual a ninguém. Cada pessoa é diferente, então, não tem dizer... Quando você chega a mil horas de listening, você vai estar fluente. Não tem como. Cada pessoa é diferente, tem talento diferente, que tem um efeito e também tem desempenho diferente. Tem gente que consegue estudar 12 horas por dia, tem gente que não tem tempo e tem que fazer meia hora por semana. Então, em tempo de passar de semanas ou em tempo de horas que tem que fazer, cada pessoa é diferente, infelizmente. Mas a coisa é achar o seu ritmo e seguir o seu ritmo, tentando não fazer fácil e também não difícil demais. Achar uma coisa que te desafia, mas também dá para cumprir. Tinho, 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 tinho. Ok, eu vou... Que horas são? Ok, eu vou ter mais cinco minutos, provavelmente não vou poder responder todas as perguntas hoje. O Caos do Aniversário já estamos atrasados. Eu sempre falo mal dos professores quando atrasam, então eles vão pegar no meu pé. Vão me zoar. Rogério, para divulgação de seu excelente trabalho, mas ainda você podia também lançar vídeos de dicas de um minuto no Face, tipo Aces Minute, algum assim. Yes, eu tenho no canal Aces English, se você procurar no Facebook, facebook.com.br American Culture English, tem a nossa página. O que eu faço é eu corto essas lives, eu coloco só a dica. Então, no máximo, é cinco a seis minutos, mas a maioria são mais ou menos dois minutos. Então, Rogério, estamos na mesma página. Daí, se você quiser ir lá e curtir a página, ajudar a compartilhar, eu agradeceria. Mas é uma excelente ideia. Fabrício, teacher, do you know Milwaukee? Você quer perguntar se eu já visitei ou se eu já fui, se eu já estive em Milwaukee? Have you been to Milwaukee? Or have you visited Milwaukee? I have not. I have not been to Milwaukee. Andrei respondeu perfeitamente. Great teacher. Ok, Andrei. Iago, hello, how are you? Nice to meet you or how do you do? So, nice to meet you é mais hoje em dia é M-E-E-T. How do you do? É bem formal, principalmente nos Estados Unidos. Eu não conheço ninguém que use nos Estados Unidos. seria super formal. Eu acho que eles talvez ainda usam lá na Inglaterra. Leonardo, do Mr. Willie, I'm a medical student and I'll try the USMLE steps in 2020. I'm improving my English to do my best. What kind of videos do you recommend that I watch to improve for this? Yeah, eu diria, não sei especificamente sobre o seu curso, mas eu tenho um aluno avançado, já era professor de inglês, ele é agrônimo e ele vai fazer o GRE, o GRE, e ele tem, ele também, ele me falou que ele pagou para fazer o curso deles para preparação para o GRE, então provavelmente tem alguma coisa que pode te ajudar também. Vai lá, eles têm muita coisa grátis, mas também você pode pagar esses exames, testes como você vai fazer, é bem mais caro. Então, eu sei que para meus alunos comprarem, acho que foi 200 reais ou 300 reais, alguma coisa assim para a preparação para a TOEFL, ele pagou, se não me engano, uns 5 mil, alguma coisa assim, 5 mil reais para a preparação, ele disse que foi o mais barato que ele achou. Então, a preparação realmente, talvez eu deveria fazer mais nessa área, que eles estão ganhando muito para a preparação para essas coisas, mas procure lá, talvez tenha, se não, você pode me mandar uma mensagem, um e-mail, profwillibrasil, arroba gmail.com, profwillibrasil, willy com 2L e Y, Brasil com S, daí me mande um e-mail, se você não conseguir, eu vou te ajudar no máximo possível para tentar te ajudar, uma preparação que pode te ajudar com esse seu propósito. Ok, quantos mais? Mais 5 minutos só, vamos lá. Vou tentar falar rápido. Hi teacher, hi mundo jovem, how are you? Concordo que a pronúncia é pior, se não fosse isso, acho que talvez eu conseguiria aprender inglês falado bem mais rápido, tu e todos os meus alunos, realmente. Christian, como dividir estudos entre gramática e listening? Quantas horas por dia devo treinar os dois sem que um atrapalhe o desempenho do outro? Na verdade, eu, nossa metodologia é diferente, então eu não posso dizer, eu não gosto de dividir essa coisa gramática e listening, porque nossa metodologia é, nós inserimos a gramática por prática, então, nossa metodologia é usar tradução, que hoje em dia é palavrão para dizer tradução, mas nós usamos tradução porque se você fala duas línguas ou quase fala duas línguas, é americano, né? Se você fala duas línguas ou quase fala duas línguas, por que você não vai usar uma língua para ajudar a aprendizagem de outra? Você não é criança que aprende desse jeito, então a nossa metodologia é para repetir e também inserir a gramática o menos invasivo possível. Então, eu realmente não fiz esse tipo de pesquisa para saber, porque eu não acredito em ter gramática um de um lado e listening no outro, eu já, em nossa metodologia, nós colocamos as duas coisas e estamos tendo muito êxito com isso, infelizmente não posso te ajudar, sorry. Flaviano Teacher, para nós que estamos aprendendo, podemos usar os símbolos fonéticos que alguns dicionários oferecem para ajudar na pronúncia. Eu acho muito bom. Até se você, Flaviano, vai lá depois, que eu vou terminar daqui uns três minutos, mas depois faça uma busca para esses English Guia de Fonologia e você vai ver. Eu uso símbolos fonéticos, tem alguns que uso do português, alguns que não dá, que não tem som, esses sons em português, eu uso do alfabeto internacional fonético, não sei exatamente como é que é em português, mas eu uso desse alfabeto internacional. Eu concordo 100%, que é uma técnica que eu uso todos os dias na sala de aula, então eu concordo, com certeza. I'm already accustomed to doing something, ou seria more, I already used to do something. Os dois são errados, I'm already accustomed to doing something, ou I am already used to doing something. I am already used to doing something. Player, talvez uma solução seja cria uma escrita fonética do inglês, como o holandês, por exemplo, onde beer, se escreve beer, não, é exatamente o que eu faço, concordo plenamente. Player também, você pode dar uma olhada, você pode até, naquele vídeo eu coloquei o link para poder pedir em PDF o Guia de Fonologia que eu escrevi e você vai ver exatamente, eu concordo 100% com vocês dois, é assim que ajuda. Come on, pronounce isn't that hard, mas escrever pronúncia em inglês certo deve ser, parece difícil, não é, Tiagão? Come on, pronunciation. So, ou você quer dizer pronouncing isn't that hard, to pronounce isn't that hard, or pronunciation, that is the noun, isn't that hard. Agora, uma curiosidade, sabe como se diz paia? Gíria para coisa sem graça, sem valor, mal feita, ruim em inglês, eu conheço lame, yeah, lame é muito bom, que significa tanto coxo como algo de qualidade ruim, yeah, lame funciona para chato, funciona para essas palavras que quase nem conheço, que você colocou aqui, lame é muito útil e eu sei que ainda é usado hoje em dia. Nisi chegou, getting new people, hi Nisi, I'm glad you're here, I have to say it agora, mas, mas não sei se lame se encaixaria, yes, lame encaixa, hello teacher, boa noite para você, hi Maria Aparecida, Iago, you're welcome, thank you so much, you're welcome Leonardo, os custos preparatórios são realmente caros, os custos para fazer todo o processo fica em torno de 20 mil dólares, wow, muito obrigado, vou entrar em contato pelo email. Professor, já ouviu falar do método 2.0 para aprender inglês? Não, mas Fabrício, você pode também, me manda um email, porque eu sempre estou interessado em ver metodologias, ver coisas que ajudam, então profilibrasil.com. Gente, tenho que ir lá ver a equipe e celebrar o aniversário de um deles. Muito obrigado por estar aqui, o papo foi muito bom hoje, vamos fazer novamente, na semana que vem, talvez eu vou começar às 7h30, parece que foi muito, foi melhor até 7h30 do que 8h, mas eu vou ver quando eu vou conseguir fazer, mas muito obrigado, papo delicioso. Rogério, good night, teacher Willie, have a great weekend, thanks a lot, see you, you too, good night, Leonardo, thank you for everything, Leonardo, you want to say, Joranji, good night, play us, see you soon, goodbye, good night everybody, I'll wait for 5 more seconds so that anybody that wants to say good night can say good night. Até a semana que vem, top, vamos, fale quando vai ser o próximo, próximo vai ser, vamos colocar 8h com certeza, talvez eu vou começar, talvez eu comece, comece um pouquinho mais antes, mas vai ser, às 8h eu estarei aqui, sexta-feira que vem, have a good night, Tiagão. Gente, não desista, estamos aqui, nossa, na sexta-feira, Isaac, nossa comunidade está aqui para te ajudar, nós temos, nem falamos os 5 grupos de WhatsApp que nós temos para prática, vocês podem fazer um comentário aqui embaixo, nesse vídeo ou em outro vídeo, faça uma pergunta sobre nossos grupos de WhatsApp, nós podemos falar mais sobre isso, mas até a próxima vez, keep studying and don't give up, estamos aqui para te ajudar. Toda essa comunidade está aqui para isso, gente, bye!